Fala aí pessoal, aqui é o Marcos do site Tengue Assistindo e hoje eu vou falar de Sandy, uma série que chegou em 2021 ao Globoplay e que vem conquistando muitos fãs, principalmente fãs de séries de época, como Bridgeton por exemplo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre sua segunda temporada, que na época ainda estava incerta de acontecer, e hoje eu trago notícias oficiais sobre a série. Mas antes de continuar, quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, nós temos vídeos assim todo dia, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. Recém-chegado ao Globoplay, o fã brasileiro finalmente teve mais proximidade a Sanditon, uma série lançada em 2019 e que adapta o último e inacabado livro de Jane Austen. Se você quiser conhecer mais sobre a série, é só assistir o vídeo que eu já fiz aqui no canal apresentando toda a trama da série falando sobre ela, e o link desse vídeo tá na descrição pra vocês verem depois. Inicialmente, Sanditon foi transmitida pelos canais ITV e PBS, que não encomendaram uma segunda temporada logo de cara. Então por isso ela foi vendida como se fosse uma minissérie, mas quem assistiu a série sabe que aquele final deixa em aberto uma continuação claramente, então ela não é uma minissérie de fato. Ela realmente teria que ter uma continuação. Dessa forma, os fãs ficaram desesperados e faziam campanha desde então para que os novos episódios fossem encomendados. E desde janeiro havia um rumor que a série havia sido renovada, segundo informações do site Spoiler TV. Porém, demorou alguns meses para ser decidido oficialmente o seu destino. O canal PBS, que transmitiu a série, a renovou para uma segunda temporada e também para uma terceira, ou seja, nós teremos pelo menos mais duas temporadas de Sanditon vindo por aí. E o anúncio foi feito através de suas redes sociais, que vocês estão vendo aí na tela. As novas temporadas de Sanditon foram adquiridas pela ITV e irá ao ar após a janela de estreia no Britbox UK. Just Young, que escreveu quatro episódios da primeira temporada, irá desenvolver as novas temporadas e assumir o papel de roteirista e produtor executivo. Já Andrew Davis, que originalmente criou a série, também vai retornar para escrever vários episódios e ser produtor executivo também. E o PBS anunciou que o elenco, né, provavelmente vai voltar ao elenco antigo e os novos integrantes serão anunciados em breve e as filmagens vão começar, ainda esse ano, em Bristol, no Reino Unido. E muita gente deve estar se perguntando quando ela chegaria ao Globoplay, que é o que importa aqui para a gente no Brasil. Bom, com suas gravações começando no meio de 2021, provavelmente teremos a segunda temporada no segundo semestre de 2022. Deve demorar um tempo ainda. Mas isso é lá na Inglaterra, pois no Brasil, através do Globoplay, deve demorar um pouco mais. Isso acontece pois a série é licenciada e apesar de não sabermos os detalhes do contrato, geralmente o streaming consegue adicionar ao seu catálogo um ano após o lançamento oficial da temporada. Então a minha projeção é que teremos a segunda temporada de Sanditon no Globoplay apenas em 2023. Porém não é nada oficial ainda, vamos aguardar novas informações e quem sabe não chega antes. De qualquer forma, estamos felizes pelo anúncio e mais duas temporadas de Sanditon vão acontecer. Mas e aí, vocês gostam de Sanditon? Gostaram dessa notícia? Comenta aí para a gente saber, bora conversar sobre essa série, porque ainda muita gente não conhece e eu tenho certeza que quando a gente falar mais dela, o pessoal vai atrás de assistir. Ah, eu lembro a todos de darem like nesse vídeo aqui e se inscreverem no canal, porque nós temos vídeos assim todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Nos vemos já já em um novo vídeo aqui no Tem alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.